Do Paulo César Ribeiro, falando assim, pouca gente conhece, é Paulão da Semig. Boa noite. Prazerão te receber aqui. Boa noite, telespectadores. Eu acho que eu me alonguei muito aqui, mas de uma maneira geral é isso que eu falei, né, Paulão. Suicídio é algo que está na sociedade, faz parte da sociedade, mas muita gente prefere olhar assim, é um assunto muito pesado. Pelado, né? É, pesado também, não é? É, pelado. E essa dificuldade maior é porque isso vem dos primórdios, né? A igreja não aceitava muito, né? Era tido como uma atitude bastante de pecado, praticamente dizer, o suicídio. E desde a época da Inquisição, né, os guardiães, de um modo geral, não comentavam. Então, o corpo muitas vezes não entrava nem na igreja. E com isso criou-se essa barreira, né, esse tabu em não se falar de suicídio. Mas hoje, diante da flexibilidade dessas mudanças, do crescimento, né, das ideias e tudo, foi criado cartilhas várias para informar. Porque o suicídio, do modo geral, ele, a partir do momento em que você busca conhecer, você facilita o tratamento, você facilita, você evita, você resgata vidas. O que que leva uma pessoa, Paulão, você que é... Paulão é colaborador do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, CVV. Primeiro, como que surgiu o CVV? Como que vocês tratam esse assunto? O CVV, ele nasceu praticamente em São Paulo. E foi através de uns textos escritos por um pastor, ao encomendar um corpo lá na Inglaterra, e que ele descobriu, através de comunicação, de informação, que uma menina tinha se suicidado porque tinha apresentado uma doença, e ela ficou apavorada e não sabia. Que a doença dela era simplesmente uma regra. E ela se assustou com aquilo e se suicidou. Não tinha informação nenhuma. E aí, uns rapazes em São Paulo, veio para São Paulo em 1962, pegar esses manuscritos, né? E de lá, eles formaram um grupo chamado CVV, em 1962. E, desde então, está se espalhando. E a partir disso, foi criado o CVV, que se espalhou praticamente no Brasil, e esse trabalho é um trabalho ultra voluntário, ele é apartidário, e também com relação à religião, ele não é muito... Designação religiosa? Religiosa, exatamente. E, de um modo geral, o CVV, ele é basicamente criado através de um voluntariado. E a ideia de estar trazendo o CVV para Divinópolis surgiu há uns oito anos atrás. Que a gente vem, né, conversa aqui, conversa ali, busca informações. E quando foi ano passado, eu me coloquei à disposição de fazer um teste de seleção em Belo Horizonte. E, através desse teste, eu comecei a fazer o curso de capacitação. Paulo, o que leva uma pessoa ao suicídio? Olha, são aspectos bastante grandiosos. Nós temos aqui uma cartilha que fala basicamente sobre isso, e é muito profundo. Então, eu falar que é problema mental, eu falar que é uma compulsão, eu falar que é uma... é perdas, de um modo geral, é muito superficial. Ele é muito profundo. Então, eu vou falar aqui a respeito como que é definido o suicídio. Sim. O suicídio pode ser definido como um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja a intenção seja a morte, de forma consciente ou intencional. Mesmo ele usando meios que ele acredita ser letal. Também fazem parte do que habitualmente chamamos de comportamento de suicídio. Os pensamentos, os planos e as tentativas de suicídio é muito perigosa, porque ele, se não consegue da primeira vez, normalmente ele tenta a segunda e tenta a terceira. Tenta, então, a pessoa... Exatamente. Nós temos exemplos vários. Hoje mesmo nós tivemos um, que foi uma Miss Brasil, em 2004. Se eu não me engano, eu não lembro o nome dela. A gente pediu o Túlio, inclusive, essa matéria está... Parece que está no sistema MPA, tem vários sites aí, e se o Túlio e o Dorel conseguirem buscar... Fabiana. Conseguirem buscar a foto da Miss Brasil, que realmente... Então, foi... É a terceira vez, exatamente. Então, já havia uma tentativa precoce. Como foi a Cisvalente, várias vezes a Cisvalente, ele tentou três vezes, no Pão de Açúcar, dar cabo na vida. E essa menina, Fabiana, ela foi Miss Brasil em 2004. Ela desbancou. Aí a pessoa fala assim, olha, é uma menina bonita, jovem, de trinta e poucos anos, trinta e dois anos, bem sucedida, trinta e um anos, muito bonita, bem sucedida, no auge da vida. O que leva uma pessoa dessa, uma prática? É justamente essa, a indefinição, onde os médicos, a Associação Brasileira de Psiquiatria, fala-se sobre o suicídio e abrange um punhado de aspectos, igual eu estava dizendo, com relação a isso. Perdas de um modo geral, por exemplo, hoje nós estamos passando por um período de crise, o Evandro. Então, a perca de emprego, a compulsão do modo geral, perdas do modo geral. Tem gente que quebra, perde tudo. É um problema mental, que muitas vezes os médicos não descobrem, porque ao longo do tratamento, existem vários cuidados a serem feitos. E muitas vezes não se descobre. O problema da esquizofrenia, a bipolaridade. Então, tudo isso está envolvido nesse... E como é que fica a família nesse contexto? Ela sofre porque são coisas que muitas vezes elas não conseguem captar diante da relação. muitas vezes vão fazer o tratamento e não se descobre o que que de repente é preciso fazer para evitar isso. Então, o CVV, ele busca ajudar nesse sentido de ouvir, de escutar. Eu imagino que vocês tenham um trabalho dificultado pelo pelo modo silencioso velado velado que as pessoas têm. Olha, a pessoa... E as pessoas... A pessoa decide suicidar. Ela, de uma maneira geral, imagina que ela não saia contando para todo mundo o que ela quer suicidar. Ela deve ficar guardando aquilo, remoendo, buscando ali a coragem para fazer isso. até que ela faça. Então, assim, é preciso que a família seja muito atenta a isso, que seja... Depressão, por exemplo. É um passo que eu imagino que pode levar ao... Fortíssimo. Fortíssimo. Por exemplo, pessoas que convivem em sociedade pela pesquisa, tem maior dificuldade em suicidar. Porque ele está de encontro à sociedade, conversa com o Evandro, conversa com o Andoréu, conversa com outras pessoas, participa de atividades. E essas pessoas que muitas vezes têm depressão, elas são meio reclusas. Elas se fecham em si mesmo. E isso vai criando o quê? Um organismo bastante debilitado com relação a enxergar. Os sentimentos de medo, os sentimentos de dor, os sentimentos de alegria também fazem com que as pessoas tenham depressão. a bebida do modo geral, a droga do modo geral. Então, é um mundo muito grande. Então, as pessoas têm que ter cuidado. A sociedade tem que estar ligada, a família tem que estar ligada. A base de tudo é a família. Problema de estupro, problema de agressões dentro da família. Tudo isso vem dentro de uma história. Como você vê e entra para dar o apoio? Como é o trabalho de vocês? Justamente isso. O CVV, com o intuito de ajudar e evitar que isso aconteça de um modo geral, deliberadamente, a gente empresta o ouvido, escutar, trabalhar com o lado do sentimento da pessoa, acreditar naquilo que a pessoa está falando. E, através do telefone, nós temos vários meios para que as pessoas entrem em contato com o CVV. Tem através de chat, tem através do telefone, tem através de mensagens, e aí a gente faz. E tem através também de visitas para aquelas pessoas que estão precisando. Ou até contar sobre os bons objetivos alcançados, sobre a euforia, a alegria. você que, infelizmente, talvez tenha passado essa ideia ruim na sua cabeça, em algum momento, pensou a bobagem dessa, que não é isso que vai resolver problema nenhum, ou se você tem na família alguém com uma tendência nesse sentido, como entrar em contato com vocês aqui em Divinópolis ou em qualquer outro lugar, Paulo? Olha, a princípio, Evandro, a gente já trouxe aqui em Divinópolis o núcleo de expansão e de comunicação do CVV. Nós tivemos dia 6 de maio na CASP o Lucas mais o Luiz Augusto mostrando a filosofia do CVV. Quando foi agora dia 2 de junho também, eles estiveram na Floramar às 14 horas e às 19 horas estiveram no Rotary fazendo demonstração da parte logística do CVV. E na oportunidade eles aguardaram o comunicado ou a presença do interesse da cidade em estar criando um comitê e depois trazer o núcleo para cá. Expandir para cá. Então é preciso criar esse comitê aqui. Isso é. Então a dificuldade maior está tendo essa. E eles mandaram há poucos dias para mim, no dia 17, um e-mail até eu te pedi a permissão para ler. Com vontade. Bom, 17 de junho de 2016. Recente agora. Exatamente. Bom dia, Paulo. Estou entrando em contato com você para comunicar a decisão do CVV de, no momento, abortarmos o planejamento de abertura de um posto na cidade. O que é o CVV em Divinópolis? O CVV só está lá em cidades que tenham mais de 100 mil habitantes. Então, da região aqui, Divinópolis, o que seria o que? Privilegiada. Certo? Bom. O posto na cidade. Pois, após duas tentativas de divulgação do trabalho, esperando a criação de um comitê com pessoas comprometidas em criar uma pessoa jurídica, que nós temos que ter uma pessoa jurídica, e alavancar essa ideia, observamos que apenas você empeou. portanto, agradecemos o seu esforço, a sua dedicação, e deixamos aberta a possibilidade quando houver um grupo interessado. Interessado. Um abraço fraterno. Ou seja, essa é a oportunidade que nós temos. E aí, porque é muito comum, Paulo, as pessoas ficarem esperando tudo do poder público. vamos esperar, vamos esperar, mas tem coisa que a própria sociedade, um comitê desse, eu imagino que seja um comitê formado por representantes da sociedade, pessoas que estão preocupadas com isso e querem contribuir. Exatamente. De classe ou mesmo pública do modo geral, você entende? Quer dizer, as pessoas, nós temos aqui, como temos em outras cidades, mas como eu falo em Divinópolis, que é a precisia do Oeste, nós temos aqui o Routre, tem a maçonaria, tem a pastoral, tem várias entidades de classe que poderiam estar interessadas nesse projeto. Comunidades etusiásticas de base. Exatamente. Então, são situações que a gente verificou e que é justamente por aquilo que nós começamos a nossa entrevista, nessa viagem que nós estamos fazendo, de 20 minutos na meia hora, é de que é uma coisa bastante velada. Então, ninguém quer se expor. E aí cria essa dificuldade, essa diversidade, essa resistência. Bom, e na oportunidade, Evandro, eu peguei, respondi a eles dessa forma. Acredito ter sido a atitude sensata e visionária. A falta de um correspondente identidade aqui na Princesinha do Oeste fez com que este tema bastante velado ficasse sem a necessária calção. Então, quer dizer, e fico feliz por ter colaborado com o projeto. Agora, Evandro, o sonho não acabou. A possibilidade de a gente ter esse núcleo aqui, ele ainda... Muito grande. Muito grande. Muito grande de ter. O ideal é as pessoas entrarem em contato com você para a gente criar esse grupo. É, por exemplo, se a pessoa interessou, igual, por exemplo, hoje eu tenho marcado uma audiência com o bispo para a gente falar sobre isso. Ele está agendado. Outro dia, também, eu agendei com o pessoal da maçonaria. E a gente vai buscando quem que se interessa. Vamos ver, qual o telefone de contato para falar com você, Paulo? O meu telefone é o 999-87-5752. Vamos repetir para a gente colocar na tela. Isso. É o 999-87-5752. E essa oportunidade que estão nos abrindo, ela é muito importante. Porque a gente não sabe o dia da manhã. Principalmente você que, lamentavelmente, tenha vivido um problema como esse, tem uma experiência pesada, dura, da questão do suicídio, mas que isso tenha possibilidade que você tenha um aprendizado e possa colaborar para que outras pessoas não passem pelo mesmo sofrimento de perder um parente, um amigo em decorrência dessa prática. então você aí que, infelizmente, já passou por uma situação como essa e aprendeu alguma coisa de como se evitar, mesmo que, infelizmente, já tenha acontecido. Olha, se eu tivesse observado isso, qualquer informação nesse sentido é importante para ajudar esse grupo. É um laboratório, não é, Evandro? Realmente, é um laboratório. Porque nós verificamos hoje, por exemplo, ano passado, no final do ano, nós fizemos um trabalho, vários trabalhos sociais aí na comunidade, inclusive na minha comunidade, onde eu moro, que é o Abraço Solitário de Natal. Ele foi buscar pessoas anciãs que muitas vezes estavam delegadas a segundo plano e não tinham oportunidade de estar, muitas vezes, fazendo alguma atividade. E a gente sentiu nesse Abraço Solitário, não foi a caixa de bombom e nem a oração de São Francisco de Assis, a importância. Foi realmente o abraço. Quando a gente abraçava cadeirantes, quando a gente abraçava as pessoas que não levantavam da cama para fazer esse projeto, a gente sentia que os olhos brilhavam de alegria e satisfação. Inclusive, foi documentado, nós fotografamos, colocando na mídia esse trabalho, que foi um trabalho simples, mas foi de uma profundidade muito grande. E nós aprendemos com isso, de um modo geral. O telefone na tela está só faltando nove aí. não é isso? É 99987-57-52. Exatamente. E 52 é galo. Ele ia falar, eu sabia que ele ia falar desse assunto. Só colocar o 9 aí e você vai falar nesse telefone, então, com o Paulão, que hoje é o representante, está nessa luta para se criar em Divinópolis o núcleo do CVV, Centro de Valorização da Vida, que tem essa missão nobre de valorizar, de evitar que as pessoas que, por diversos problemas, não cabe aqui a gente ficar analisando isso, mas que por um problema ou outro, um problema peculiar, muitas pessoas de ordem pessoal, pessoas tendem a caminhar para a prática do suicídio. Então, nesse telefone, você que já vivenciou algo assim, tem alguma contribuição, alguma informação nesse sentido, só ligar e entrar em contato com o Paulão, quem sabe da próxima vez que ele vier aqui, ele já vai estar anunciando a criação, a efetivação, a criação, a expansão dele para cá. A expansão do CVV aqui para Divinópolis. Para você ter ideia, Evandro, em Belo Horizonte, o núcleo do nosso lá é na rua Henrique Gorseques, é 1682. Nós temos 44 só voluntários. Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Porque é realmente pesado o curso de capacitação. Você tem que ter um perfil realmente bastante direcionado para ser voluntário. Voluntarioso. Você tem que abrir mesmo. Para você ter ideia, quando eu comecei a fazer o curso, eu saí aqui de Divinópolis uma hora da tarde, eu voltava três horas da manhã, no mês de maio, mês de julho. Era uma friagem, eu passava no meio daqueles nóis lá em Belo Horizonte. Você precisa ver que dificuldade, porque ali na rodoviária, eu deixava meu carro ali na rodoviária aqui de Divinópolis, pegava o ônibus, Teixeirão, eles falam latão, e chegava três horas da manhã no sítio, com uma friagem muito grande. Então, são situações que eu coloquei à disposição, e tudo isso custeado por mim, com o intuito de aprender e tentar trazê-los para cá. e tive a ideia, como se diz, e fui felizado com o prazer deles estar aqui em Divinópolis. Tanto é que eles vieram aqui para poder expandir. Quem sabe a gente vai conseguir montar esse núcleo, depende desse sentimento das pessoas. Muitas vezes, quem tem esse, já teve esse tipo de problema, Paulão, fica remoendo isso... O tripé para que isso aconteça é muito simples. É a formação de um comitê, o espaço físico seria uma casa, certo? E o voluntário. Agora, antes disso, nós teremos que formar esse comitê, um grupo de pessoas, do ponto de vista jurídico, físico, Disposto... A ajudar pessoas que estão caminhando para o suicídio a voltar atrás. É, exatamente. E aí, o que eu muitas vezes costumo dizer para aquelas pessoas que me procuram independente de ser viver? Superação. Porque nessa vida, todos nós precisamos de alguma coisa. Todos nós necessitamos de alguma coisa. Então, é preciso acreditar, é preciso usar da espiritualidade, é preciso usar de todo... O que é resiliência, força, para superar. Nós veremos agora, daqui uns 60 dias, mais ou menos, com relação a Olimpíadas. Exatamente. Quer dizer, a superação... A pessoa busca força, energia ali, lá do fundo. Exatamente. é... O sonho que tem, né? Quando eu vim crescendo pela vida, eu lembro quando o meu tio, Adolfo Guilherme, que escreveu aquele livro A Beira da Quadra, que foi técnico da seleção brasileira, o quanto que ele me ajudou nesse sentido. Eu lembro quando eu tinha 16 anos, lá na Rua Maiu Mirim, ele chegava do Minas Tênis Club, ele era policial, tenente de reforma, coronel, escrevendo o livro, eu sentava do lado dele e ele me explicando como é que funcionavam as coisas. Então, eu desde pequenininho já venho com esse pensamento, né? De estar colaborando, né? Quando eu fui presidente, diretor de futebol da Escodinha de Bases do Estrela do Oeste, onde a gente desenvolvia o trabalho com aquelas crianças de 9, 10, 11 anos, ontem mesmo eu encontrei numa festa ali de uma escola, dizendo, olha, Paula, quando você ficava com a gente, você dava dever de casa para fazer com a gente o seguinte, eu não quero um Neymar, eu não quero um Tostão, eu quero homens. E aquilo, até hoje, eles já estão, eles estão até com menino no colo já, menino já com 25 anos, 30 anos, igual o Paulo Henrique, já está com 35, né? Então, eu acho que a base é essa. Dentro da família, você formar pessoas honestas, não colocar honestidade como coisa de agregação, honestidade como uma coisa, que vem de dentro. Como dizia, como diz o professor Odilon, ele sempre faz, Odilon, de vez em quando eu assisto as palestras dele, você conhece ele, o professor Odilon, ele faz isso aqui, sempre trazendo para o peito, para o núcleo, o que transforma a alma, o centro de tudo, não aquilo que está fora. para ver.